Eu pensei, eu pensei, você que é empresário aí, eu pensei em criar um novo negócio para o mercado. Veja se não vai funcionar. Um novo ramo de negócio. Para quem trança. Não tem o iFood que você pede comida? Vamos criar o iFood. Você pode pedir um sexo em casa? Vai ser legal, vai ser legal, vai ser legal. Aí você vai e escolhe, escolhe uma puta lá com cabelo, sem cabelo. Com pau, sem pau. Aí vem o motoqueiro entregar a tua puta em casa. Com gato peri, sem borda. Seria bom? Seria legal para as mulheres também ter uns caras. Você pediu, eu quero um cara aqui, como você quer? Ah, eu quero careca. Com fimose, eu sei. Um pouco de pau torto para a esquerda. Isso é legal, o iFood, mano. Quando tem o pedido no iFood e vem... Que você não pediu. Aí você não liga reclamando no iFood. No iFood também ia ter o saque do iFood. Ia ter o saque. Você ia ligar e falar... Pediu uma puta aqui, ferrado. O iFood, mas a puta não foi fim? Eu pedi a um puta, veio sangrando. Já tem até o slogan. iFood. Pediu, baixou, transou. Aí eu só penso bosta, velho. Eu só penso bosta. E eu adoro pensar bosta. E eu colinho mas cor sagen, velho. Ai, eu se puxem lá. Temiate com vocês. E eu vesGA é lá. E eu te amo. Mas... Você... Você... Eu...